Pois é, e hoje também vai ser apresentada no Palácio do Planalto a segunda fase da campanha publicitária da nova Previdência. Já na Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta enviada pelo governo, os trabalhos entram na terceira semana de debates. A repórter Selma Dias acompanha e traz agora as informações pra gente. Selma, os deputados estão estudando um texto alternativo. Conta pra gente essa história. Bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, seria um novo texto costurado a partir da proposta enviada pelo governo e já com as alterações aí sugeridas pelos próprios deputados. Lá na Câmara eles chamam isso de texto substitutivo que preservaria então o impacto fiscal de um trilhão de reais em dez anos. Essa ideia é encabeçada pelos partidos do Centrão, que são independentes do governo e contam com o apoio do presidente da Comissão da Previdência, o deputado Marcelo Ramos. O relator entraria nesse caso aí apresentando um parecer pra esse novo texto, já com as emendas incluídas. A Câmara ganharia protagonismo e assumiria então a autoria dessa proposta. Ainda não tem data pra apresentação desse parecer, né, a comissão continua cumprindo o cronograma com a realização de audiências públicas. Essa semana serão cinco, né, duas delas com a presença do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. É isso Carla, volto com você. Obrigada Selma pela sua participação.